E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês as últimas atualizações de radares, postos de gasolina e pós referente ao mês de março de 2024, específicas para os modelos Volkswagen Polo e Virtus com a multimídia Discover Media fabricada pela Delphi. Acompanhe! Antes de continuarmos, quero destacar algo muito importante. Para os membros do nosso canal, essas atualizações já estavam disponíveis desde o início do mês. Se você deseja fazer parte da nossa comunidade e contribuir para o crescimento do canal, basta clicar no botão Tornar-se Membro. Para fazer o download das atualizações, é simples. Basta acessar o link na descrição deste vídeo e preencher o formulário. Para ter acesso ao download, é necessário se inscrever no meu canal do YouTube e seguir minha conta no Instagram. Certifique-se de fornecer um endereço de e-mail válido, pois enviaremos o link de download para lá. Caso não receba o e-mail, verifique a pasta de spam. Após receber o link, faça o download do arquivo. Ele estará compactado e recomendamos o uso do programa 7-Zip para descompactá-lo. Para os Volkswagen Polo e Virtus, a atualização pode ser realizada por meio de um pendrive ou um cartão de memória do tipo microSD. Neste vídeo, vamos utilizar um pendrive. Insira o seu pendrive no computador e apague todos os arquivos existentes. Não é necessário formatar. Em seguida, copie os dois arquivos descompactados para o seu pendrive. Agora, os próximos passos serão realizados no seu carro. Primeiro, verifique o fabricante da sua Multimedia Discover Media. Acesse o menu. Vá para Configurações do Sistema. Informações do Sistema. E verifique o item Software. Se o valor for 0800, isso indica que o fabricante é a Delphi. Se for 0400, o fabricante é a Tecnisat. E você deve seguir o vídeo de atualização da Volkswagen T-Cross. O segundo passo é conectar seu pendrive com os arquivos na entrada USB localizada no console central do seu carro. Após inserir o pendrive, o carro fará a leitura. Volte a Multimedia. Acesse Navegação. Vá em Configurações. E selecione Informação de Verso. Clique em Atualização SD barra USB. E na próxima tela, clique em Continuar. Aguarde a atualização do software e ao final, clique em OK. Agora é a hora de configurar os pontos de interesse, ou seja, os pós. Vá em Configurações, dentro do menu de navegação, selecione Mapa e escolha a categoria para os destinos especiais. Você pode selecionar até 10 pós, pois o sistema não permite mais do que isso. O terceiro passo é retirar o pendrive da entrada USB e você já pode desfrutar das atualizações. E com isso encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho